Olá! Para maio, selecionamos rótulos incríveis para os planos Suprema e Suprema Seleção. Os assinantes do plano Suprema irão receber em casa vinhos da Itália e Chile, o Toscano Prestige Udiano e o Tradition Reserve Chateau Los Boldos. O Toscano Prestige é produzido pela vinícola Udiano e sua uva é a Sangiovese. Possui coloração rubi pouco intenso e translúcido. É brilhante e bastante vivo. No nariz, a predominância é de frutas vermelhas frescas, com leves notas florais. Na boca, possui paladar frutado e com bastante frescor. Tem taninos médios e boa persistência. É ideal para pratos com molhos de tomate, sejam eles massas ou carnes leves. Já o Chateau Los Boldos é produzido na região de Cachapoal, com a uva Cabernet Sauvignon. Possui cor rubi intenso e reflexos violáceos. Seus aromas são de frutas vermelhas frescas, toques mentolados e delicadas notas tostadas, derivadas do seu envelhecimento em carvalho. Na boca, é um vinho equilibrado, taninos presentes e redondos. Ideal para acompanhar massas servidas com molho de tomate, carnes grelhadas e também queijos semi-duros. Os assinantes do Plano Suprema Seleção irão receber em casa belos rótulos da França e África do Sul. O Le Frut Sauvage é produzido pela Abbott e Delonais na região do Languedoc-Russion, com a emblemática Pinot Noir. Possui uma coloração rubi límpida e translúcida. No seu aroma, predominam frutas frescas e leves toques florais. Na boca, o frescor e a macie se destacam e os taninos são muito delicados. Uma combinação ideal para aves assadas com ervas aromáticas. O Durbanville Hills Pinotage é produzido em Cape Town, a famosa cidade do Cabo. Sua uva é a Pinotage. Possui cor rubi com toque violáceo e brilhante. Seus aromas são de frutas vermelhas maduras, como cereja e framboesa. Na boca, bom corpo e toque tostado, devido a sua passagem por madeira. Uma boa combinação para carnes grelhadas e massas ao molho estilo ragu.